Grandes novidades chegando no Arena of Velo rapaziada, ontem dia 28 chegou um pequeno update aqui no nosso areninha que trouxe algumas novidades bem importantes, chegou enfim a dublagem para o nosso querido Arena of Velo, também chegou algumas modificações em alguns heróis tanto em buffs, nerfs e também em rework, tá bom? E também vou passar para vocês alguns heróis que vão receber skins no Arena of Velo em 2022, tá? Não são todos heróis que vão receber, logicamente que vão ter outros heróis, novas skins, mas essas daqui são as skins que vão começar chegando no primeiro semestre do ano, tá bom? E algumas coisas aqui que eu vou citar, já fiz um vídeo falando sobre esses eventos e vou linkar aqui no card acima para você Laurel e Dioxan vão receber skins de collab, Airi vai receber do concurso tailandês, tá bom? Natalanas e o Thulen vão receber skins de ano novo chinês, no qual eu já fiz um vídeo falando sobre isso Veres e Herói vão receber skins que ainda não tem um conceito pronto Provavelmente esses heróis e essas skins devem chegar no primeiro semestre, vão colocar assim de janeiro até março de 2022 Lembrando aqui, numa coisa que é bem importante, muita gente fica preocupada com isso, que é o nosso querido buffs e nerfs também Temos um rework, vou começar aqui com o rework do Ignis, tá bom? Eles alteraram a passiva dele, também eles mudaram a primeira habilidade, a segunda habilidade e a ultimate Não vou ler todo o update dele aqui, tá bom? Vou deixar aí na descrição pra vocês o link Vindo aqui também, os heróis que receberam buffs, o Volket recebeu um buff na segunda habilidade e também na sua ultimate Outra heróis que recebeu um buff é o Dirac, ele recebeu um buff na passiva e também na sua primeira habilidade Já o Victor recebeu um buff na segunda habilidade e também na ultimate O Zio também recebeu um buff na primeira habilidade, a Nett recebeu um buff na sua passiva na segunda habilidade e também na sua ultimate Mais um nerf chegando para o nosso querido Lorion, até que enfim, acho que enfim ele vai parar de ser banido nas rankings Eles nerfaram bastante a primeira habilidade dele, também mudaram a característica que ao atingir o mesmo alvo mais de uma vez Dentro de um segundo, o dano da orb subsequente é reduzido em 50% Então mudaram isso aí, deixaram ele bem, bem mais fraco e também nerfaram a ultimate dele Agora uma heroína que recebeu um ajuste é a Taara, que recebeu um ajuste na primeira habilidade e na segunda habilidade e também na sua ultimate E também vamos ter correção de bugs e otimizações Eles corrigiram um problema em que o perfil do amigo não podia ser fechado corretamente Corrigiram um bug em que a Marja não conseguia usar a habilidade da passiva Também corrigiram um bug em que o último ataque normal antes do aprimoramento da passiva O Homem era de dano real Também eles adicionaram vários eventos regionais Também mudaram a tela de inicialização, que agora eles colocaram o logo da level infinite né E também junto com a time para corresponder aos padrões de 2022 Também após a atualização, o campo de batalha do Battlefield 4.0 O ambiente de todo o Antares do Battlefield passou por grandes mudanças E também por último, não menos importante, chegou o Enfim A primeira parte da dublagem em português no Areninha Sim, temos uma dublagem agora no tutorial do Areninha Vê-lo que provavelmente deve chegar o resto da dublagem aí No decorrer do primeiro semestre de 2022 Tá bom rapaziada? Essa dublagem aí, a gente, graças a Staff, querendo agradecer a Staff A gente já teve o acesso, não somente a essa parte Mas também uma outra parte da dublagem A dublagem tá muito boa Não tem uma data específica para quando chegar a dublagem completa Ou também quando chegar e quais elas vão receber primeiro as dublagens Mas a primeira coisa que a gente já tem aí que eu posso já mostrar aqui pra vocês É a dublagem do tutorial que eu vou deixar aí pra vocês Bem-vindo ao Arena Opelor Lute pela glória Proteja seu cristal durante o combate Avance usando as três rotas e destrua as torres inimigas abrindo caminho para os lacaios Por fim, destrua o cristal inimigo pra conquistar a vitória Seus companheiros de equipe se reuniram Juntos venceremos Vamos à rota do dragão Por aqui Mas também eu quero saber o que você mais gostou desse Hotfix aí Comente aí por favor E deixe seu like aí também pra apoiar a comunidade E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Vamos fazer um vídeo todos os dias a partir das duas equipes aqui pra você Muito obrigado por ter visto vídeo até aqui Valeu, falou e eu fui Tchau 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 Tchau